Música Daí pessoal, tudo certo? Hoje eu não vim apitar não Hoje eu vim trazer esse novo quadro aí Junto com o meu amigo Davi do Minha Pelada A gente vai fazer o desafio do Traversão A gente teve a honra de convidar No nosso primeiro programa O nosso parceirão Edu Salles aqui Edu, obrigadão por vir aí hoje, cara Liberar pra gente Obrigado pelo convite É um prazer Edu que jogou no Figueirense Jogou no Vitória Jogou no São Caetano Em 2008 foi campeão do Figueirense Com aquele gol esquisito Ele tenta, mas a bola bate na costa dele E foi sorte aquilo lá, né? Era jogado encerrado Era jogado Tá certo, tá certo Seguinte, a gente vai Fazer aqui na quadra do Edu Na WEF E a gente vai provar que nem todo mundo é o que se imagina, né? Vou mostrar pra ele como é que é Eu não sou profissional, mas ele vai passar vergonha hoje comigo aqui, beleza? Aí tu me arrebenta, né? Vamos ver, vamos ver Edu, conta um pouco da tua história aí, Edu Pra quem tá assistindo aí Fala um pouco da tua caminhada no futebol Até chegar aqui em São José Primeiramente, agradeço o convite de vocês Foi um prazer receber vocês aqui na nossa quadra Onde nós tomamos conta Eu, Fernandes e Wilson Um pouco da minha história Joguei durante 16 anos Tive algumas passagens brilhantes, graças a Deus Pela minha carreira que eu tive Acabei sendo vice-campeão brasileiro Vice-campeão da Libertadores Campeão aqui pelo Figueirense Joguei fora do país durante alguns anos E em 2012 eu parei Acabei vindo morar aqui pra Floripa Já estou aqui há 4 anos Agora nesse novo projeto com o Fernandes e Wilson, como eu falei Mas assim, vida que segue Agora vamos brincar Fui desafiado E quando eu sou desafiado, meu amigo É disso que eu gosto É isso aí, então É o seguinte A gente vai fazer o desafio no travessão E a gente vai fazer em 3 lugares diferentes Começa na marca do pênalti Primeira linha do shortout E dentro da área Pontuação Marca do pênalti Vão ser 3 tentativas pra cada um Primeira aqui vale 1 ponto Na primeira linha do shortout Valem 2 pontos E dentro da área vale 5 pontos Entendeu? Quem fizer mais Leva essa disputa aí Beleza, Edu? Maravilha Vamos lá, vamos começar então Bora começar Fechou, então Vamos começar Vale 1 ponto daqui, Edu O desafio Vou começar Vou abrir as honras da casa Quase, 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 quase Vai que... Rede é gol Lá vai Edu Salles Pé na direita Na bola 1 ponto pro Edu Como é que é? Quando era mais novo a gente brincava Eu dizia que... Baiano vale 10, né? Mas aqui só vale 1 Ainda bem, né? 1 0, Edu Uma tentativa de cada Uma tentativa de cada Opa Triscou Triscou Triscou, tá valendo Deixar passar isso aí 1 a 1 Lá vai, Edu Perna direita É, meu amigo Corre atrás Terceiro chute meu 2 a 1, Edu Vai Agora ele vai ter que... É o pênalti decisivo Só que não vale o gol Tem que acertar na traga Edu Salles Pé na direita Acertou os 3 Como é que se chama Quando faz 3 gols 3, 2 Acertou os 3 Vai pedir música depois Quando terminar Agora É da linha de shootout Dois pontinhos Dois pontinhos Quer que eu abra? Tu que sabe Então fechou então Deixar Os mais bonitos Bater primeiro Vamos lá Ah Quase 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 Boa tentativa Boa Grande amigo Grande amigo do homem O vento Olha, Edu Essa eu tenho certeza Que eu vou acertar Tá fácil Ó Ah Quase 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 Quase, Edu Então foram dois chutes Nenhum acerto Meu E o segundo chute Do Edu Caixa Então dois pontos Ele fez dois pontos Ele já tinha três Tá com cinco Eu continuo com dois É Eu ainda tenho mais um chute Pra encerrar A nossa série Eu tenho mais um chute Mas eu já tô desanimado Acho que não Acho que eu perdi Esse hein Mas eu Sou brasileiro Eu não desisto nunca E lembrando que essa camisa aqui É do americano O time da minha família Daqui a pouco vão dizer Que é a camisa do Figueirense Vou apitar o jogo do Figueirense Meu Deus Não deu Já perdi Agora pra Pra fechar as séries Edu Perna direita Tá Já tava ganho mesmo Fechou então Edu levou As duas Agora vamos O que pode me salvar Na marca do pênalti Cinco pontos Então esse é O último desafio Pode ser a hora da virada Edu Tá com Cinco pontos Estou com dois Aqui vale cinco Edu Três tentativas pra cada Vamos ver se a virada vem Edu começa Vai Começar então Perna direita Vamos ver se ele era bom Passou longe Passou longe Eu era bom tiro de meta Era bom tiro de meta Eu era goleiro Também Mandei longe Mandei longe Mandei longe Nessa hora aqui Eu podia chamar o Wilson Podia ter a ajuda do Wilson O Wilson acho que Só com a mão A força que ele tinha Com a mão Ele já acertava no travessão Segunda tentativa Nenhum acerto Quase Quase Então duas tentativas Edu Nenhum acerto Eu Duas tentativas Também Nenhum acerto Vamos tentar Agora né Se eu acertar Eu passo Fica sete a cinco Pra mim Eu ainda tenho duas tentativas Edu tem mais uma É um sonhador Acho que é o vento Acho que é o vento Acabar com isso logo Vai Se o Edu fizer Já era Ai 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 A minha última chance Pode ser A virada Vou pra sete pontos Edu vai ficar com cinco Edu já teve as três tentativas Olha a pressão Olha a pressão Não Aqui não tem pressão Calma Deixa eu ver o coração Deixa eu ver o coração Calma Calma Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo O cara tá me botando pressão Olha só É o último É o último Valendo café Valendo café Pessoal do futebol amador O pessoal do futebol amador Futset Que vem aqui com alegria Conhecer novas pessoas Fazer novas amizades Acho que isso é o que importa na vida Esse é o Edu Obrigadão Valeu Valeu galera Lembrando que isso aqui é o intuito de Todo mundo brincar Não tem clube Não tem rivalidade Todo mundo participar Quem quiser Querer participar da brincadeira Deixa um comentário Embaixo Se inscreve no canal E tudo certo Beleza? Um abraço Pra todo mundo aí Um abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho